Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui vou estar explicando pra vocês o porquê o PS3 Exploit ME não está funcionando. Provavelmente nesse momento que você está assistindo o vídeo, você deve estar tentando acessar o site, mas ele simplesmente não responde e não funciona. Até o momento não há uma solução ou não tem previsão de quando este problema será solucionado. Tem alternativa, já trouxe no canal aqui pra vocês, mas muitas pessoas não estão assistindo o vídeo completo. Isso acaba que vocês mesmos se prejudicam, porque aí vocês ficam perdidos, sem saber o que fazer, esperando voltar, sendo que já tem a solução no mesmo vídeo. O vídeo está aqui na descrição, você pode assisti-lo. Nesse vídeo eu mostro pra vocês dois sites onde vocês conseguem fazer a instalação do RAM. Mas as pessoas não assistem o vídeo completo, cortam o vídeo ali, chegou na página, não abriu, não termina de assistir, não vê a outra solução, só sai fora do vídeo e aí fica desesperado sem saber o que fazer, tá bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou fazer com vocês, porque tem pessoas falando que os dois sites estão sem funcionar, isso é mentira, só o PS3 Exploit não está funcionando. O outro está funcionando perfeitamente e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, beleza? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Então vamos primeiro entender o que está acontecendo com o PS3 Exploit. Eu vou colocar a tela do computador aqui pra vocês poderem entender melhor. Deixa eu alterar aqui a câmera. Então vamos lá pra tela, que é a tela do videogame, que vocês estão vendo a página aqui com erro. Esse erro aí que está sendo exibido na tela, a página não carrega. Vou até pressionar o Start pra vocês verem aqui, ó. Tá certinho o domínio, mas infelizmente não está funcionando na data que eu estou gravando este vídeo, beleza? Então chegando aqui na tela do computador, vou mostrar pra vocês o site Spam House, pra vocês conferirem o que está acontecendo com o PS3 Exploit, que é esse site aqui, check.spamhouse.org. Na verdade é só Spam House, só que o check é pra você verificar se o site ou o domínio tem algum tipo de bloqueio. Então colocando aqui o site do PS3 Exploit ME, nós vamos nos deparar com uma mensagem dizendo que o site está em uma lista negra, ok? O domínio está em um bloco list, ele não pode ser acessado mundialmente, ou seja, ninguém, nenhuma parte do mundo consegue acessar o site neste momento. Eu tenho VPN aqui, defini a VPN lá pra Ucrânia, pra Kiev no meio da guerra e nem assim funciona, não funciona de jeito nenhum. Portanto, não há ainda uma solução pra isso, eu não vi as pessoas ali, os desenvolvedores que trabalham no projeto, ou dono do site do PS3 Exploit, ainda não vi ninguém se pronunciar sobre o que fazer, o que pode ser feito, estão tentando resolver. Tem previsão de quando isso vai voltar a funcionar? Não tem. Agora nós temos uma alternativa que está lá no vídeo, que eu estou chamando a atenção de vocês, que está lá no vídeo, e a gente vai fazer juntos aqui pra vocês verem que o segundo site está funcionando. Então, vou sair do meu usuário, criar um usuário novo, usuário 2, vou entrar neste usuário novo que criei, isso tem que ser tudo feito dessa forma, senão não vai dar certo. Se você fazer correndo, desesperado, de qualquer jeito, não dá, bom? Então, vamos entrar no navegador de internet, quando vocês entrarem vai dar uma mensagem de erro, o site não existe, pressiona Start, não apaga esse domínio todo. Vamos excluir somente até as duas barras, tá vendo? www, apagado, deixa dessa forma, https, pontinho, duas barras. Agora a gente vai continuar daqui, então vamos colocar o ps3addict, com 2d, ponto, github, ponto, io, barra, alternate, alternate. Dessa forma, eu já peguei pessoas digitando alternativa e não funcionando, ainda me procuraram pra pedir ajuda. É alternate, não é alternativa. Se essa barrinha aqui embaixo impedir que você digite o domínio todo, pressiona R1 e ela some, tá bom? Aí você consegue continuar digitando. Digiteu o site, certo? Nós vamos pressionar o botão Start e ele vai acessar a página. Assim que ele entrar na página, nós vamos fazer o seguinte, pressionar o botão Select e adicionar como favorito. Ó, então inicializou a página, preparando, foi super rápido, tá vendo? Tá super estável. Select, adiciona os favoritos a essa página, pressiona Triângulo, Ferramentas, vem confirmar fechamento do navegador e desativa isso. Por quê? No meu caso, deu certo direto, de cara. Se no seu caso deu erro, fez tudo isso, sai do navegador, deu erro tela vermelha. Entra de novo, vai abrir a página com erro, Select, já vai direto pra ela, certo? Aí já vai direto, preparando, pronto. Como vocês viram, deu certinho de primeira. Vou sair aqui dessa página, entrar em uso remoto, entrou, eu volto de uso remoto, é super rápido, tá? Saí de uso remoto aqui e tá feito. Já vai aparecer o instalador, prontinho, install rem, vamos fazer o download deste software. Não vai demorar tanto, é no máximo ali, é 10 segundos, então tá bem rápido. Prontinho, foi extremamente rápido, agora a instalação. Instalação demora ali um, menos de um minuto, pra falar a verdade pra vocês, é super rápido. Prontinho, chegou a 100% concluído. Feito isso agora, a gente vai somente reiniciar o videogame. Desligar o console, ligar de novo, já vai estar funcionando, vocês já verão o code boot do rem, certo? Então, solução bem simples, bem básica, repetindo pra vocês, isso está no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que pra você fazer esse procedimento, você tem que estar, ter atualizado o seu console pra HFW. Não funciona em OFW. Portanto, certifique-se de você estar na HFW. Baixar a atualização, colocar na raiz do pendrive e fazer a atualização. Tudo isso está no vídeo aqui na descrição, beleza? Onde vocês podem seguir por esse. Esse vídeo não é um tutorial, só tô mostrando pra vocês que está funcionando, beleza? Pra vocês aí que estão dizendo que os dois sites não funcionam, é mentira. Pois o segundo site está funcionando perfeitamente. Certo, Tom? Tá aí, concluído. Agora nós vamos aqui em EnableRAM e pronto, já vai estar ativo. Lembrando que esse site aqui do GitHub é um site oficial. É do desenvolvedor Coro, o mesmo que trabalha na ferramenta do RAM BTGA. Aquele RAM modificado que você consegue ligar o fone de ouvido, Bluetooth. Ou por fio ali, usando aquele fonezinho com USB. Você consegue escutar o som dos jogos através do fone. Então, ele é quem cria essa ferramenta e diversos outros projetos do PS3 também. Então, é um site oficial, não é um site ali perigoso pra você acessar. Bem, no mais é isso. Vou desligar aqui o console. Espero que vocês tenham compreendido aí os procedimentos. Que dê certo pra você também, beleza? Assiste o vídeo completo, peço encarecidamente, assista o vídeo completo. Que tu vai perder menos tempo assistindo o vídeo completo. E entendendo todos os passos. Fazendo tudo certinho do que você pulando o vídeo. E esperando alguém, ou buscar na internet. Ou esperar alguém responder você sobre o que proceder. O que vai fazer, beleza? Então, assista o vídeo completinho. Que você vai perder menos tempo do que você ficar procurando solução que está no próprio vídeo. Certo? Então, a gente se vê na próxima. Deixa seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tem meu Instagram, pode me seguir lá. Me manda um DM caso você tenha dúvidas sobre algo relacionado. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. E fui!